O CAR Digital é um projeto único no Brasil, 100% automatizado para análise dos cadastros de imóveis rurais do Estado. O sistema utiliza a tecnologia de imagens de satélites para apontar e gerar ao produtor o CAR aprovado pela SEMA, trazendo mais agilidade a todo o processo. Nos dias 16, 17 e 18, no Sindicato Rural, está sendo realizado o multirão. Nosso objetivo de estar aqui é ajudar o produtor rural, ajudar ele na elucidação do que é o cadastro ambiental rural. Nossa equipe está aqui para auxiliar os técnicos responsáveis pelos processos a entender o CAR Digital, a entender o CAR como um todo. Então, para nós é extremamente gratificante poder trazer essa informação para a nova multirão. Quem não pôde participar hoje, pode estar vindo nos outros dias? Sim, nós vamos estar aqui quinta, na quarta e na quinta, atendendo o dia todo, das 8 da manhã às 17 horas. E não vamos interromper o trabalho durante o meio-dia, nós fazemos revezamento e podemos trabalhar com o produtor na hora que ele puder. Qual que é a importância de trazer essa informação aos produtores aqui em Nova Mutum? Na verdade, o cadastro ambiental rural é a identidade do imóvel, é a aplicação do Código Florestal Brasileiro em cima do seu imóvel. Então, o produtor precisa entender como que ele aplica esse Código Florestal, como que ele regulariza a sua propriedade, recupera a beira de rio, recupera a reserva legal, compensa a reserva legal. Hoje, o entendimento é como eu devo aplicar o Código Florestal. Então, nós estamos aqui para instruí-lo a fazer corretamente. Daniel é produtor e sabe da importância das informações passadas pela equipe da SEMA. Eu vejo que é um evento muito interessante para nós, como produtores, que estamos envolvidos nisso, dependemos desses carros, desses itens necessários para nós. Só que, muitas vezes, a gente fica afastado dos técnicos e temos preconceito com os órgãos públicos e acaba nos afastando. Então, foi muito interessante para a gente, que aproxima a SEMA com o produtor rural, ajuda a orientar os técnicos e achar um caminho para a gente poder solucionar todos os nossos problemas, nossos e da região.